Sabe por que os coelhos andam pulando? Hoje nós vamos aprender um pouquinho de anatomia dos mamíferos. Temos aqui um mamífero quadrúpede. Como podem ver, estas são suas patas traseiras. Este é o joelho, este é o calcanhar e esta é a ponta dos pés. Geralmente os mamíferos quadrúpedes andam apoiados nas pontas dos pés. E os calcanhares geralmente não encostam no chão. Quando os calcanhares se encostam no chão, eles acabam dando pequenos pulos. Vamos ver um exemplo de um quadrúpede que anda sem encostar os calcanhares no chão. Agora vamos ver como andaria um quadrúpede que encosta os calcanhares no chão, como os coelhos. Agora, algo que talvez possa chocar vocês é que as aves também andam com a ponta dos pés no chão. Ou seja, a coxa de galinha que você come é na verdade a canela. E a verdadeira coxa é a sobrecoxa. E aí E aí